Música Alta qualidade e apresentação sofisticada e um sabor diferenciado. Essas são algumas das características dos produtos chamados gourmet. Eles são uma nova tendência da gastronomia e cada vez mais procurados por pessoas de paladar exigente. Por isso muitas empresas tem buscado novidades para atender esses consumidores. Pensando no mercado diferenciado, Rodrigo investiu em uma Tibultique, loja especializada em chás. O empresário contratou uma profissional para elaborar 36 sabores de chás gourmet. Além das ervas poderem ser levadas para casa nas embalagens, é possível provar as bebidas no local. A novidade caiu no gosto dos clientes de todas as idades. Tem desde pessoas mais velhas até pessoas mais novas que vêm consumir o chá aqui com a gente principalmente nos finais de semana. Ou pessoas que vêm buscar o chá tanto para fazer em casa, ter uma opção mais gourmet do produto ou que vêm buscar para presentear mesmo. Nesta outra loja, com aumento da procura por produtos especiais, as vendas de tomates processados cresceram mais de 30% nos primeiros três meses do ano. Os importados também tiveram aumento no consumo. As pessoas têm procurado ficar em casa, receber os seus amigos e isso se reflete na culinária. Na medida em que procuram fazer pratos mais elaborados, os produtos com mais qualidade acabam sendo procurados. As pessoas buscam cada vez mais a cozinha como hobby. Elas passaram a investir tempo em cursos de gastronomia e a procurar ingredientes mais sofisticados para fazer um prato. Com isso, vários setores da economia são movimentados pela chamada onda gourmet. Na turma de gastronomia, 30% dos estudantes confessam. Escolheram o curso como opção de lazer. São donas de casas, profissionais aposentados que não querem ficar parados e vêm fazer para um novo conhecimento também. Formado há 31 anos, o engenheiro agrônomo Marco Aurélio sempre gostou de cozinhar, mas não encontrava tempo. Há dois anos, ele conseguiu uma folga na agenda para conciliar o trabalho e a paixão pela culinária. Além de ser uma profissão gratificante, para mim é como se fosse um hobby. Eu gosto de cozinhar, então aliei as duas coisas. Agronomia com gastronomia, as duas se conversam muito bem. Então, para mim está sendo uma satisfação muito grande. Vamos falar agora do tempo. A quarta-feira amanhece um pouco mais gelada do que hoje em todo o estado. Em Curitiba, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 10 e 23 graus. Em Londrina, céu claro, os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 26 graus. O sol brilha também em Cascavel, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Guarapuava vai ter nevoeiro ao amanhecer. Depois do sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura mínima deve ser de 10 e a máxima de 22 graus. Quem for até a agência do trabalhador em Curitiba vai encontrar uma novidade para passar o tempo enquanto espera para ser atendido. É que um espaço com livros e revistas foi criado. Na sala de espera, o tempo passa devagar. Quem participa de um processo seletivo chega a guardar uma hora e meia às vezes. O celular é uma das distrações dos trabalhadores em meio a tanta ansiedade. Fico ouvindo música nas redes sociais, o único jeito para passar o tempo mesmo. Uma parceria entre a agência do trabalhador e a ONG Freguesia do Livro promete mudar esse cenário. Foi instalada aqui uma biblioteca itinerante. Para aproveitar o tempo de espera aqui na agência, o trabalhador pode começar a leitura de um livro. Esse livro pode ser levado para casa sem problema algum. Depois, é só devolvê-lo em um dos mais de 40 pontos de coleta espalhados por Curitiba e região metropolitana. Eu acho muito bom porque quando a gente vê o incentivo à leitura assim, então, feito de modo prático, inteligente, é muito bom. Os títulos arrecadados por meios de doações vão desde romances da literatura brasileira até gibis, revistas temáticas e jornais. O objetivo é oferecer um acervo bem variado ao trabalhador. Nós estamos solicitando a doação de livros para que nós possamos ter sempre um acervo rico e diversificado para oferecer para os trabalhadores. Essa doação pode ser feita direto aqui na agência do trabalhador ou então também no nosso prédio da Secretaria do Trabalho, que fica aqui ao lado, na rua Pedro Ivo, 750. Mais informações sobre como fazer as doações pelo telefone 41-388-32229. O É Paraná está terminando nesta quarta-feira, às sete da manhã. Tem o programa É Agora nas rádios É Paraná FM 97.1 e AM 630. Acesse também o nosso site, é paraná.pr.gov.br. Fique agora com o programa Gente.com. Uma ótima noite para você!